Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com GTA V Mod Mar Seco, como vocês podem ver. E eu tenho que agradecer aqui, deixa eu ver, o castor de easter egg, qual o nome dele? Qual é? Qual é, Franklin? Calma aí, cara, não cai não, cara. Segura essa bota aí, rapaz. Cadê o meu camarada aqui? O Lucas, o Facebook, mostra o nome do cara. O Lucas Gabriel me mandou no Facebook essa localização que falou que tinha uma construção monstruosa aqui e ele tem razão. A localização no mapa é essa aqui, na verdade é aqui onde ele está, mas eu vou andando daqui para lá. Quer dizer, não sei se é aqui não, acho que é mais para cá sim. Por aqui, vocês vão ver. E tem, pelo que eu entendi, é um barco cargueiro gigantesco. A gente já viu outros barcos submersos, a gente já viu submarino, a gente já viu estação submarina, a gente já viu um monte de coisa, descovador. Agora, essa aqui é a maior que eu vi, eu não sei se tem outra maior nesse jogo, mas faça que não, Gabriel, se você achar... O Lucas Gabriel, se você achar alguma coisa no fundo do mar que eu ainda não tenha visto no modo de mar seco, fala para mim que eu vou lá e falo aqui. Muito obrigado, Lucas, por ter mandado. Agora, para não perder o costume, como a gente vai fazer o modo de mar seco, onde tudo aqui é muito perigoso, a gente tem que botar algumas precauções e uma delas a invencibilidade. Deixa eu mandar a invencibilidade aqui para vocês, rapidinho, vai. Invencível, beleza. Pulo maior, porque vocês vão ver porque eu estou botando um pulo maior. Pulei? Não pulou? Espera aí, pulo maior. Pronto, super pulo e tá bom. E aí, a gente vai começar a busca, né, para ver. A gente já pode ver ali que tem uma estrutura metálica ali que a gente vai ver. Ah, eu acho que tinha uma ali atrás. Espera aí, espera aí. Tipo um míssel. Não, não pode ser um míssel, porque isso é um cargueiro, mas eu vi uns troços laranja que pareciam... Pareciam mísseis. Ali, 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 ali. Vamos começar por ali. Eu odeio andar nesse meio desses corais, cara. É muito chato isso aqui, cara. E isso que eu tô com a Sanchez, né? Alguém sabe o veículo melhor para eu fazer isso aqui? Eu tenho usado a Sanchez que, bom, é muito bom no off-road. Então vamos começar vendo isso aqui. Tá vendo que tem tipo um guindachezinho. O que é esse troço amarelo? Não sei, mas, né, quando a gente não sabe o que é, a gente explode. Sei lá o que é isso. Será que é tipo um mini submarino? Ou alguma... Tem tipo umas roldanas aqui, só que é pra carregar. Ah, eu acho que isso aqui... Ah, eu acho que entendi. Só que nesse lugar o cara fica aqui dentro e maneja esse guindaste, né? Não dá pra interagir, infelizmente, com muitas coisas debaixo d'água, né? Mas tá vendo que tem um quadradão em cima da minha cabeça, né? É, o mod é bugado, né, cara? Vocês sabem disso. Bom, tem aqui essa estrutura que é tipo... Nossa, olha, é muito bem trabalhado, né? Aqui, tudo... É tipo alguma estrutura do... Da parte de volta do navio, né? Que, sei lá, provavelmente alguns marujos ficavam aí. Vocês não tem ideia. Estou vendo isso aqui, vocês não tem noção do tamanho da parada, tá? Ali tem mais estruturas também, que a gente já vai ver. Aqui, né, outra pedacinho. Nada de mais, nada de especial. Ali tem partes, né, dos marinos. Ali em cima tem outro negócio. Tem uns troços aqui no chão também. E aí a gente tá se aproximando. Daqui a pouco o troço vai fazer sombra em mim, de tão grande que é. Mas deixa eu subir aqui, porque tem coisa pra gente ver aqui também. Sobe, sobe, sobe. Isso. Ó, a placa enorme. Aqui na parada. Legal, né? Aí ali, vocês tão vendo ali. Tão visualizando, né? O tamanho e o tamanho da criança. Tão vendo. Legal, né? Caramba, mas que... Que coral verde diferenciado. Tá vendo? Diferente dos outros, tá vendo? Aí, calma aí. Cadê o Rocket? Não dá, me ligado. Não dá pra interagir. Mas, peraí, será que tem alguma coisa ali dentro? Tá muito suspeito isso aqui. Eu nunca vi um coral dessa cor. Né, nada. Beleza. Caraca, você não... Ah, tem outra ali, ó. Que maneiro. Pra ver, essa parte aqui do mapa tem umas coisas diferentes, né? Aí, tamo chegando aqui na estrutura da parada. Vocês podem ver o guindaste e tal. Opa, ok. Cuidado aí, meu filho. Cuidado! Qual é, Franklin? Ua, a moto tá zoada. Tá, então... Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Vamos pular, vamos pular. Vai, Franklin. Pula, meu filho. Isso, garoto. Muito bem. E aqui a gente chega na estrutura do barco, efetivamente. Como vocês podem ver. Aqui o barco... É... O barco... Salva-vida, né? Cadê? Isso aqui é como se fosse o barco salva-vida. Caraca, tudo... Cheio dessas plantas aqui. Isso aqui é o barco salva-vida, estilo Titanic. Mas o que, claramente, vai falando de carga. Até porque você vai ver ali... Olha, tem os troços escritos aqui. O que tem aqui? Ah, falando de câmera de segurança e tal, tudo bem. Vê que tá caído, né? Ó, tem uma... Nossa, calma aí. Sobe aí, Franklin. Pô, não sobe. E aqui, Franklin? É, mas dá ali pra fora, né? Não tem nada de mais também. Vamos ver por aqui. Tem alguma coisa aqui dentro. Ai! Caraca, mané. Devei com a cabeça no bagulho. É, não tem nada também ali dentro, né? Vou continuar investigando. Tem caminhos por aqui. Tem a escada de lado e tal. Caramba, olha só, mano. Muito grande. Eu quero subir lá no lado da parada. Por isso que eu botei o... Safety first. Safety first quer dizer segurança em primeiro lugar. O que é aquilo lá em cima? Vamos ver se a gente consegue ler. Não pode fumar. Perigo, não pode fumar. É que vários pedaços... Todos os containers aqui. Ah, o que tá escrito nesses containers? Sei lá, os códigos, os números. Acho que não parece ter muita relevância. BMZU? É isso? Alguém sabe o que isso significa? Eu não sei. Não deve significar nada, mas sei lá. Para dessa. Ah, BMZU de novo. Começando a achar que isso aqui não é tão irrelevante assim não, hein? Vou descobrir depois o que significa esse BM... Esse... Eu vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada se tem alguma referência disso em alguma outra coisa. BMZU. Bom, vamos andar para cá? Vamos ver os outros containers antes de continuar olhando ali. Tudo quebrado. Foi um naufrágio brabo, né? Como vocês podem ver ali. Só vê aqui, meu filho. Bom, eu vou botar uma senha de vencibilidade. Olha o tamanho da criança. Vou botar uma senha de vencibilidade de novo que sabe como é que é, né? Vida louca. A vencibilidade. Vamos lá. Beleza. Vencibilidade novamente. Vamos continuar andando aqui. Pulou, Franklin. Nossa. Ai, 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 ai. Caralho, isso é caralho. Sobe aí, meu filho. Beleza. Está subindo, sobe. Muito bem, Franklin. Sobe de novo, Franklin. Não, não, assim não, assim não, cara. Assim não é legal. Ele não está querendo subir aqui não. Não, deve ser bug do Milena a parada aqui. Oh, eu vi um símbolo ali, hein? Que porra de símbolo é aquele? Está bugado aí, Franklin? Ali, tem um símbolo. O que é aquilo? Vamos olhar de perto. E eu, hein? Sei lá que porra é essa, hein? Sei que esse barco aqui, tá, tem alguma coisa, hein? Tem alguma coisa com esse barco, hein? Interessante. Aí tem aqui, né, desse lado, os troços destruídos. Do outro também. Vamos, vamos andar para o outro. Opa! Tem coisa lá no alto. A gente está com o super pulo. Qual é? Vamos tentar vir aqui por cima. Espera aí. Ai, moco, muito bem. Olha isso, cara. Olha o tamanho dessa monstruosidade, cara. Caraca. Qual é, Franklin? Vamos, meu filho. Vai, vai, vai. Tendo crise aí, meu filho. Eita! Beleza. Vamos lá. Qual é? Porra, Franklin. Tá bom, já deu. Já deu. Está na hora de levantar e agir como homenzinho. Obrigado, cara. Tá, vambora. Vamos, ó. Está bem próximo aqui, então vai dar para a gente dar um pulo. Qual é? Não! Ah, isso hurtou. Esse super pulo aqui está meio, meio, meio no LOL. Vamos lá. Caraca, essa pedra aqui, porra, bem renderizada para cacete. Cai, cai. Nossa! Ah, tem um pedaço de... Space Chip Portes aqui. Levanta, cara. É bom que apareça a pito que está chato. Space Chip não, é submarino. Isso, 14 de 30. Ai! Caraca! Olha o bug! Ai! Bom, tem mais cacete quantas peças de submarino aqui, hein? Que isso! Mandei um pulo gato, maluco! Caraca, que maneiro, cara. Que estrutura diferenciada. É de longe, maluco, eu já vi. Olha o que eu já fui em tudo quanto é coisa aqui nesse mar, hein? Aê! Ah, você viu? Olha onde é que eu estou e eles se preocuparam com as texturas desse lugar, cara. Não botaram muito esforço nela, não. Mas está aqui, está entendendo? O que eu peguei? Peguei 20 mil? O que foi isso? Bom, sei lá. Vamos sair daqui. Franklin, hora de sair. Pulou? Pulei! Pula de novo. Ai, 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 puxou o paraquedos, cacete. Pulei! Pulei! Beleza, essa parte a gente já viu, vamos continuar olhando aqui. O resto, né, que tem esse pedaço todo. E depois é o limbo-limboso logo ali, mas até lá vamos olhar aqui o que que tem. Tem outro pedaço, né, de... Não está aqui. Vamos subir para ir para a próxima. Daí deve estar bem ali em cima a parada, né? Nossa! É isso, boa. Ok! Fui que nem o Octodad, mano. É que ele jogou o Octodad, ficou igualzinho. Caraca! Vamos lá, Franklin. Beleza, já vimos tudo o que tinha para ver aqui. Vamos dar uma volta para ver se tem alguma coisa mais para lá. Caraca, olha os containers, maluco! E tem mais pedaço de treco ali, né? Vamos olhar de caraca... É, tudo bem. Os containers não vão ficar assim, não. Isso aqui é meio que uma gravidade ao estilo Rockstar, esse negócio aqui, né? Tudo bem. Sobe aqui, dá para subir nessa escada escrota? Não dá para subir, a gente pula. Ah, cheguei na proa, finalmente. A proa é a parte da frente do barco? Sei lá. Eu não achei o nome do barco, eu queria muito achar o nome desse barco. Eu vou ver ali na frente, porque a gente está no casco. Dá para fazer o tubum aqui? Dá. Eu já vou. Mas cadê o outro? O outro tem agora? Ali. Cai não, cai não. Cai não. Calma aí. Octodad, levanta, cara. É pior que... É um drama, né, cara? O cara cai, parece que está interpretando. Pega isso aqui. Beleza, cai aqui. O que tem aqui? Tem eu preso, pelo visto. Ai. Nossa. Calma aí, não, 10 segundos. Calma aí, calma aí. Calma aí, Frank. Parado. Parou, parou. Olha onde é que eu fiquei. Cai, Frank. Cai, 5 segundos. Cai logo, cai logo. Isso, isso. Muito bem. Calma aí. Calma aí, cara. Isso aqui está se provando a ser mais difícil do que eu imaginava, hein? Qualquer coisa, mano, Skyfall, sai daqui. Vamos ficar imensível. Vamos lá. Beleza. Ah, eu tenho que... Eu tenho que sair daqui. Boa, garoto. Mandei daendo do Santos. Levanta, Franklin. Não rola, não, cara. Você vai cair no limbo limbo. Levanta. Ainda tem... Caraca, ainda tem coisa lá para baixo, hein? Mas eu quero ver se eu acho o nome. O nome normalmente fica aqui. Mas está ruim de via aberta. Não está aqui. Pô, está sem nome. Vamos ver se desse lado eu acho aqui. Vamos ver o nome está do outro lado também. Então o nome está meio apagado ali. Lembra aquele outro barco que eu achei? O nome dele era Olifantos, lembra? E aí tinha... Era o barco de GTA IV. Esse aqui... Eu não estou conseguindo achar o nome dele. Alguém tem alguma ideia do que isso seria? Eu não faço ideia. Vamos lá. Vamos para o outro lado. Vamos lá. Ai, caraca! Nossa! Damn! Ah, tá bom. Já deu, né? Vamos descer aqui. E ver o que isso faltou. Aqui ainda tem umas caixas. Os containers aqui com essas marcas. Isso, Franklin. Isso, isso. Vai rolando. Isso aí. Que nem o... Que nem o God Simulator. Qual é, Franklin? Levanta aí. É, acho que... Acho que acabou, cara. Acho que é só isso mesmo. Não tem mais nada para cá e ir para lá. Vamos finalizar por aqui. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Vocês sabem desse barco, essa marca maluca que eu achei, sei lá. Comentem aí embaixo, tá bom? Calma aí. A gente vê alguma coisa de suspeita e a gente olha, né? Ah, tô vendo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Clica no gostei. Adicione os vídeos favoritos se você gostou. Não esqueça. Vídeos novos todos os dias. São seis vídeos ou mais todos os dias. Clica no gostei. Adicione esse vídeo favoritos se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima. Com mais um jogo ou com mais um vídeo. Valeu! Tchau, tchau.